Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, um EP dos Pedros, que saiu em outubro de 2020, que são cinco faixas, não posso ficar muito tempo então aqui, intensas. Às vezes tem uma intensidade chavanesca. Bom, o Pedro Altério e o Pedro Viáfora são integrantes de um grupo vocal aqui do estado de São Paulo, chamado 5 a seco. Esse 5 é um número. Eu já resenhei por escrito, mas o grupo entrou em hiato e os dois Pedros formaram o duo Pedros. Em 2021 já tem um single, Ventos de Netuno, mas eu decidi mostrar o EP que está aqui no spot porque tem mais coisa para tocar enquanto eu falo, né? Então, é uma maravilha de MPB contemporânea. Eu amo. E aqui no Spotify, você encontra também o trabalho solo do Pedro Viáfora, do Pedro Altério. Escuta a qualidade que é esse tipo de som. Para quem ama MPB, tem as coisas do 5 a seco. Enfim, se você mergulhar aqui, você vai pegar o universo desses meninos, inclusive dos parentes com sobrenomes viáforos e altérios que são músicos muito, muito bons. Você vai navegar por horas e descobrir, caso você não conheça, muita coisa maravilhosa. É lírico intenso, é lindo. Pedros, estou seguindo aqui no Spotify. Quando rolar algo, certamente voltarei para mostrá-lo no canal, mas vocês podem ver aqui ou ouvir no Spotify, tem um monte de coisa. Deste universo dos Pedros e amigos e parentes dos Pedros. Tchau.